Esta quarta-feira vai ser marcada por protestos em vários locais de Lisboa. Os técnicos de diagnóstico e terapêutica, em greve, protestam frente ao Ministério da Saúde. Os trabalhadores vão estar esta manhã no Chiado. Às quatro da tarde, junto ao Ministério da Educação, protestam professores e educadores, noutro local da cidade, junto à Fundação para a Ciência e Tecnologia, à manifestação dos candidatos a bolsaños.